Fala aí gente, beleza? Como que vocês estão? Então galera, hoje como vocês puderam ver aí, eu estarei comentando sobre o teste de Cooper que é um teste de avaliação cardíaca de condicionamento físico e que eu estou me preparando pra realmente ter o condicionamento físico ideal considerado pra minha idade eu vou colocar o print aqui no meio do vídeo ou no final mas você vai ver que de acordo com cada idade, com cada intervalo de idade tem a quantidade de metros lá que a pessoa tem que percorrer no tempo de 12 minutos pra ter o condicionamento físico considerado péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo que é o ideal, e eu como tudo na vida, principalmente nos marcadores de condicionamento físico, vitaminas, minerais eu estou buscando os níveis ideais nos exames sanguíneos e agora nesse teste de saúde cardíaca de condicionamento físico e capacidade cardiovascular, beleza? Mas antes de comentar detalhadamente sobre ele, quero deixar claro aqui pra vocês como todo mundo sabe, exercício físico é um dos pilares pra quem busca uma saúde, uma qualidade de vida é uma das coisas que qualquer pessoa deveria fazer se pensa em viver não só mais, mas viver melhor porque exercício é um dos poucos pilares da saúde um dos poucos recursos das ferramentas de saúde que é capaz de aumentar as mitocôndrias e de reduzir o tempo de divisão dos telômeros que são dois marcadores de longevidade, não só longevidade pra viver mais, mas de uma longevidade saudável ou seja, já está absolutamente comprovado pelos principais estudos científicos, pesquisas, cientistas e pesquisadores que quem pratica regularmente atividade física e claro, quem pratica musculação e atividades específicas pra melhorar o condicionamento físico, capacidade cardiovascular e muscular vivem cada vez mais e melhor com autonomia física na velhice sem depender das pessoas à sua volta pra tomar banho, pra resolver alguma coisa na rua e assim por diante, beleza? então não é segredo pra ninguém que a atividade física é benéfica pra todas as pessoas começando pela caminhada, sendo a mais simples, a que menos causa benefício porque na verdade ela não aumenta a longevidade, não aumenta a saúde física ela apenas reduz a perda de saúde ao decorrer dos anos porque como todos nós sabemos, a partir dos 30 anos, a nossa saúde tem um caminho natural que ao passar de ano por ano vai reduzindo a nossa condição física, mental, enfim, a nossa saúde em geral a caminhada ela não melhora, ou seja, ela não bloqueia e reverte melhorando a nossa condição de saúde ela apenas retarda um pouco mais a perda de saúde, entendeu? e tem alguns exercícios específicos que são fundamentais pra isso que é o HIIT, a musculação, HIIT é o treino intervalado de alta intensidade eles são fundamentais não só pra reduzir a perda de saúde, mas pra aumentar a saúde e eu acho que até já fiz um vídeo em geral sobre ele mas falarei com mais detalhes sobre cada um desses exercícios dessas tipos de atividade física qual o seu objetivo principal, enfim, qual o melhor momento e assim por diante mas hoje eu estarei comentando essencialmente sobre o teste de Cooper o qual eu quero ter, meu condicionamento físico considerado ideal pra minha idade enfim, como vocês verão no final do vídeo, print ou qualquer pesquisa que vocês fizerem, teste de Cooper no Google vocês verão que pra minha idade, eu tenho 22 anos, então entre 20 e 29 anos pra eu ter um condicionamento físico considerado ideal eu preciso percorrer 2,8 km, ou seja, 2.800 m em 12 minutos ou menos pra ter considerado um condicionamento físico ideal no momento eu fiz, eu percorri lá, coloquei o temporizador do celular pra tocar em 12 minutos e medi pelo aplicativo do celular quanto que eu percorri nesse tempo e eu percorri em 12 minutos 2,1 km, ou seja, 2.100 m eu percorri em 12 minutos então eu tenho que melhorar 700 m ao decorrer desses 12 minutos pra ter um condicionamento físico considerado ideal outro detalhe também é que também tem a separação de acordo com o sexo se a pessoa é masculino, se é homem ou se é mulher, se é feminino é uma diferença, se eu não estiver enganado, de 100 m de acordo com o sexo por exemplo, pro nível ideal pra minha idade pra pessoa ter um nível ideal de condicionamento físico é 2.800 m pra mulher, pra feminina é 2.700 m vocês verão no final também que meu nível de condicionamento físico está na categoria de ruim falta chegar no regular, depois no bom, depois no ótimo no caso ruim, se eu estiver enganado, é 1.600 ou 1.800 m até 2.200 m e eu estou percorrendo 2.100, que é abaixo de 2.200, nesses 12 minutos então o meu condicionamento físico está ruim se eu percorris 2.300 m nesse tempo, estaria no regular e assim por diante e aí o meu intuito, o meu objetivo é nesses próximos meses ir melhorando um pouquinho por dia e eu não vou colocar aqui meta porque eu sei que vai demorar um pouco até porque eu sei que tem outros compromissos, outras questões mas enfim, o meu objetivo aqui é dia a dia melhorar um pouco e ao decorrer das semanas, dos meses ano que vem, talvez, não sei se vai demorar mais ou menos poder chegar aqui e fazer um vídeo que eu bati o teste de Cooper no condicionamento físico ideal e olha que eu já faço há mais de um ano HIIT, que é treino intervalador de alta intensidade e uma corrida aeróbica de 20 minutos mas claro, uma intensidade menor do que o suficiente pra bater 2.100 em 12 minutos no caso, 20 minutos eu estava percorrendo 3.5 km então, pra eu correr esses 20 minutos proporcionalmente pra bater o condicionamento físico ideal eu teria que correr 4.200, né? que seria a melhora de 700 metros que é a mesma coisa de melhorar 2.100 dos 12 minutos e fazer 2.800 em 12 minutos, entendeu? então a intensidade tem que ser maior em qualquer um dos aspectos mas eu vou miguar por 12 minutos que é literalmente o teste feito pra realmente a pessoa demonstrar que ele tem a resistência o condicionamento físico ideal pra idade determinada que no caso é de 20 a 29 anos e hoje eu estou com 22, beleza? e aí como dito, já faz mais de um ano que eu pratico atividade física com uma certa regularidade na segunda e quarta geralmente eu faço HIIT que é o treino intervalado de alta intensidade você dá alguns picos no máximo da velocidade que você consegue e depois descansa pelo dobro ou triplo do tempo e aí depois mais, enfim, repete isso até onde você aguentar geralmente o HIIT tem que ter aí de 15 a 20 minutos no máximo porque como ele realmente é um exercício de alta intensidade ele realmente causa vários benefícios mas se passar desse tempo começa a causar prejuízos não só pras articulações e músculos mas pra saúde em geral no decorrer das semanas, dos meses e dos anos e na sexta eu fazia essa corrida aeróbica de 20 minutos uma intensidade aí diz por volta de 7, 6 a 10 km por hora pelo que eu vi mais ou menos pra eu bater os 2,8 km eu vou ter que manter uma média nesses 12 minutos de 12 km por hora enfim, basicamente é isso mas vamos aí dia por dia, batalha a batalha e realmente no médio e longo prazo eu vou poder olhar para trás e ver o que eu fiz que eu tinha que fazer e realmente estar melhor, 1% melhor cada dia é o que eu digo aqui já em vários vídeos e no final do ano você terá melhor 365% 1 segundo, 2 segundos, 5 metros, 10 metros que eu melhorar por vez que eu tentar nesse mesmo espaço de tempo já vai ter valido a pena eu vou ter me superado, vou ter me desafiado e superado vou estar melhor no meu condicionamento físico e aí como objetivo final conseguir bater o teste de Cooper no condicionamento físico ideal claro, deixando a absorvação aqui se você nunca, se você é totalmente sedentário não tente fazer isso, você corre risco procure fazer um eletrocardiograma de esforço com seu médico, seu cardiologista pra ver se realmente você está preparado pra uma atividade física com alta intensidade agora se você já pratica exercícios físicos regularmente você pode se desafiar um pouquinho mais claro, conhecendo seus limites por exemplo, eu era totalmente sedentário em 2017 eu voltei a praticar atividade física eu voltei a jogar bola toda sexta voltei morrendo, fiquei esgoalepado no final do fute mas claro, toda semana jogando eu fui melhorando e depois comecei a fazer atividade física segunda, quarta e na própria sexta de manhã eu corri ao aeróbico e sexta noite eu jogava bola e aí claro, eu fui melhorando e agora eu vou me desafiar dessa forma porque eu sei que já mais de um ano fazendo o HIIT e fazendo o aeróbico e jogando bola eu sei que eu estou preparado pra dar esforcinho a mais que na verdade, de forma geral vai ser um pouco menos do que o próprio HIIT e como eu já aguento o HIIT de boa entre aspas, né que termina cansado e tudo mais mais ofegante, que é o nível pra você ver se você realmente está fazendo exercício da forma ideal eu sei que eu aguento, meu coração aguenta esse esforço aí de forma geral mas se você é sedentário, não comece pelo HIIT e não comece pelo teste de Cooper comece fazendo caminhar, depois um trote de 100 metros aí volta a caminhar, um trote de 200 metros e vai aumentando conforme o seu limite, beleza? pra você realmente não correr nenhum risco isso se você não fizer o exame mas se você fizer esse exame que eu sou cardiologista e der tudo normal, tudo bom e que você está preparado pra esforçar o seu coração ao máximo sem nenhum problema, beleza? é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dá o like se você não gostou, dá o dislike pra eu saber também comenta aqui no vídeo assuntos que vocês queiram, que eu aborde que eu trago aqui pra fazer e passar o conhecimento pra vocês do que eu tenho ou se eu não souber também, estudarei o mínimo possível pra realmente poder ajudar e enfim, o meu repetitivo aqui é compartilhar o máximo de conhecimento possível pro máximo número de pessoas possíveis e realmente ajudar a melhorar a saúde não só no Brasil, mas das pessoas de fora do mundo também de fora do Brasil também é isso aí compartilha com seus amigos também pra saber sobre o teste de Cooper acompanha a mãe e acompanha essa minha trajetória inclusive, aqui provavelmente eu vou fazer um vídeo ou outro sobre esse assunto talvez só o antes e depois quando eu conseguir bater, o que vai demorar consideravelmente mas se você quiser acompanhar a minha jornada esse teste de Cooper e várias outras questões do meu dia a dia de saúde, de vitaminas, de suplementação e assim por diante me acompanhe no Instagram vou deixar o link aqui abaixo na descrição e aí você consegue acompanhar o meu dia a dia mais perto de mim de forma mais pessoal e com uma linguagem mais também coloquial, informal e assim por diante beleza? os bastidores de fato ok? sucesso aí pra vocês estamos juntos em busca da saúde de excelência e até mais e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal